Aqui eu estou demorçando a porta De pendurada De pendurinho, já muito colocado É assim que funciona É assim que funciona Olha Olha a regular dela aqui Faz favor Fica de frente ali É assim que se põe uma porta Só vem aqui Mostra aqui Olha a porta aberta Agora fechar Olha Igual a porta do geladeiro Olha Você põe isso com o dedo menino Olha Olha a coisa assim Olha o vão da abertura Passa pra lá e filma lá pra cá É assim ó Você põe isso com qualidade Mostra pra ele que vai fechar Olha 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 Vai com a porta Com a qualidade Gênio de um Muito obrigado 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 Obrigado